Olha, o decreto do governo autorizou o funcionamento de bares e restaurantes aos sábados e também o acesso às praias, que já está permitido também aos sábados. Muita gente estava com saudade de ir às praias porque é uma das principais atividades de lazer aqui na capital. Então, nesse primeiro dia, banhistas aproveitaram como puderam, enquanto os empresários comemoravam a medida. O tempo não ajudou. O pedido para a liberação das praias aos finais de semana foi atendido de forma parcial, mas neste primeiro sábado, o tempo chuvoso afastou os banhistas. Nem todos. Teve gente que resolveu ir à praia mesmo assim. Que legal que abriram os bares e as pessoas têm a oportunidade de sair de casa, que ninguém aguenta mais ficar trancado em casa. E melhora a economia também, que as pessoas estão com os restaurantes, os bares fechados, pagando aluguel, sem condições de poder manter a família e já melhora a economia do estado. As praias em Sergipe estavam fechadas desde o último dia 20 de março. Atendendo aos pedidos de donos de bares e restaurantes, o governo do estado cedeu. E agora banhistas podem frequentar as praias no sábado. No domingo, continuam fechadas. Para Nilson, a liberação aos sábados já ajuda a melhorar a situação financeira. Para mim é um negócio bom, legal, né? Que ele estava parado, né? Mas infelizmente o governo liberou e São Pedro está proibindo, né? Querendo derrubar a chuva para empatar da gente trabalhar. Mas no final vai dar tudo certo, porém Deus. Seu Leonardo é dono de um bar na Praia do Farol, no bairro Coroa do Meio, zona sul de Aracaju. Ele comemorou a liberação do governo, mas pede que se estenda ao domingo. O movimento da gente é sábado e domingo. O que é que tem que acontecer? Mandar uma equipe técnica fazer a demarcação. Nós podemos, já até bolamos a diretoria daqui da praia. Já bolamos uns panfletezinhos para pegar na mesa o máximo de três pessoas, desde que seja da mesma família. Quer dizer, tudo isso aqui na Orlinha nós temos condições de fazer. Para o Israel, a liberação já mostra um horizonte de esperança e faz aumentar o maior desejo dele no momento. Espero que melhore mais um pouco para a gente poder trabalhar melhor, né? Não é suficiente, mas já dá para animar, né?